Dessa vez vamos falar sobre o romance 25 ou do aviso anônimo do romanceiro da inconfidência de Cecília Meirelles. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que não me conhece, meu nome é Valkyria. Os autos da devassa apontam a existência de uma carta anônima que teria alertado os envolvidos na inconfidência a se precaverem, pois em menos de oito dias haveria novidades e choro na vila de São João del Rey, que era reduto dos inconfidentes. A carta anônima, posteriormente, foi atribuída a Tomás Antônio Gonzaga. Vamos ver? Veio uma carta de longe, não se sabe de que mão. Atravessou esses campos, caiu como flor ao vento sobre a vila de São João. Correi, senhores da terra, ouvidor e coronéis, enterrai vossas riquezas, mandai para longe os trastes, escondei vossos papéis. Veio uma carta de longe, aproximai-vos e ouvi. Fala de rios propincos, rios de lágrimas e sangue que vão correr por aqui. Parte, cabra, vai-te embora, vai levar a teu patrão as notícias que chegaram sobre a desgraça que cerca este povo de São João. Veio uma carta de longe, o que dizia, não sei. Há calunhas, há suspeitas, veja janelas fechadas, confabulam, querem rei. E escondei joias e alfaias, que tropa é que vai chegar? Parece que vão ser presos os grandes, os poderosos, os donos deste lugar. Veio uma carta de longe, abriu-se muito o colchão, queimou-se o que estava escrito, escreveu-se o que era falso nessa vila de São João. E o lenheiro vai correndo como fita de cristal sobre as pedras, sob as pontes, entre o rumor e o silêncio do sobressalto geral. Veio uma carta de longe, fortes ecos tem a dor, que os escravos já souberam no fundo de suas brenhas desse aviso de terror. Mas os meninos risonhos pelas varandas estão quase órfãos, mirando as nuvens como os belos anjos de ouro das igrejas de São João. Como se alguém se apressasse a espalhar a notícia de que algo estava para acontecer com os inconfidentes, que todos os envolvidos no movimento deveriam se livrar de tudo o que fosse comprometedor, inclusive a fortuna sonegada, aquela pela qual não pagavam impostos. Repete-se o primeiro verso, veio uma carta de longe. Essa impressão de urgência se reforça pelo emprego do imperativo. Correi, enterrai. E a notícia atravessou esses campos, não se sabe de que mão veio. Trata-se de uma carta anônima, que fala de rios propincos. Propincos. Propincos são iminentes, ou seja, algo está prestes a acontecer e são rios de lágrimas e sangue. Parte cabra. Cabra era como os portugueses chamavam os mestiços, que para eles não eram bem definidos. Mistura de índio com negro com branco. Eram pessoas morenas, não eram nem escravos nem proprietários. E acabavam trabalhando como capangas, né? Vai-te embora, cabra. Vai levar até o patrão as notícias que chegaram sobre a desgraça que cerca este povo de São João. Isso mostra, mais uma vez, a urgência de se espalhar aquela notícia. Parece que vão ser presos os grandes ou poderosos. Os donos deste lugar abriu-se muito colchão, certamente para esconder fortunas, documentos incriminadores. Queimou-se o que estava escrito. E escreveu-se o que era falso. Veja que não só a carta é anônima, mas também aqueles envolvidos acabam não sendo mencionados. Através do quê? Da voz passiva sintética. Queimou-se, escreveu-se. O lenheiro vai correndo como fita de cristal. Lenheiro pode ser um lenhador, referindo-se ao cabra que corre para levar a notícia. Mas também lenheiro é o lugar onde se acumula lenha entre o rumor e o silêncio do sobressalto geral. Ou seja, a lenha acumulada significava que aquele lugar estava prestes a pegar fogo. Fortes ecos tem a dor. Quer dizer que aquele anúncio de sofrimento ecoava por todo o lugar. E até os escravos, no fundo de suas brenhas, lá onde trabalhavam na cata de ouro e diamante, lá estavam já sabendo daquele aviso de terror. Mas os meninos inocentes, as crianças, filhos daqueles inconfidentes, não sabiam de nada. Risonhos pelas varandas, quase órfãos, mirando as nuvens, como os belos anjos de ouro das igrejas de São João del Rey. Siga-nos no Instagram, lá damos algumas dicas de 30 segundinhos sobre língua portuguesa. No próximo vídeo, Romance 26 ou da Semana Santa de 1789. Espero você!